Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Sozinho do Caetano, umas do Lulu Como é que é sozinho mesmo? Às vezes no silêncio Às vezes no silêncio Quer que eu cante, você canta? O toque você cante? Vai, vai, vai Quer eu cantar, Rodolfo, essa? Eu gosto dessa Deixa eu cantar Posso? Queria cantar, mas tudo bem Tchau, João Tudo bem, me roubou, mas tudo bem Eu fico aqui sonhando acordada Junto no vela desatinou Desatou o nó Vai viver só Detalhes tão pequenos de nós dois Canta assim perto de mim não, Ju Deixa você atacado, fio Tô de volta, Juliette Tá na piba Bideirinho Tu aprendeste com quem esse teu enxerimento? O que? Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Que o tempo todo Só você não viu Me proteja de mim E da maldade de gente boa Menina forrozeira do cangote suado Tô ficando animado com você, meu bem O coração da gente chega lá, pedeja A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Não sei, não sei, não sei Carne e unha Alma gêmea Bate coração Fisca um oi pra mim É uma da minha filha Não, não A minha filha aceita casar com a Juliette Quem diz o papai senta aqui Fez entender o jeito dela Vamos acordar esse prédio Fazer e veja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz o amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer e veja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz o amor gostoso de novo Ah, eu tô apaixonada Tá no meu paladar Tá no meu paladar Tá no meu paladar Alvivaço, hein? Que isso, hein, Daniel? Alvivaço Bravo Seu amor, meu amor Fica batejando em mim